Você já veio aqui no prédio da Câmara? Provavelmente, quando esteve aqui, provou o cafezinho que é disponibilizado nas excepções, nas salas de espera, nos gabinetes dos vereadores. O cafezinho da Câmara é feito por profissionais que trabalham com capricho e muito carinho aqui na sede do Poder Legislativo Osasquense. Vamos conhecer um pouquinho desse importante setor da Câmara? A cada semana você conhece um setor da Câmara Municipal de Osasco. É o quadro Por Dentro do Legislativo. Hoje, você vai conhecer o setor da Câmara de Osasco que é responsável por zelar de algo muito saboroso. Estamos falando da Copa. É aqui que o dia começa com aquele cheiro gostoso de café fresco. Na Copa, é feito o café e o chá. São preparados também os lanches dos intervalos das sessões ordinárias. A Copa atende a 21 gabinetes, além da presidência e de outros setores. Também organiza e dá assistência para os bufês nas sessões solenes e eventos organizados pela Casa de Leis. Em média, são feitos 80 litros de café por dia. O time da Copa é formado por Margarete, Josi, Dona Eva e seu Maciel. Lucas, o outro servidor que completa o time da Copa, está curtindo férias. A Josi é a funcionária mais antiga do setor. Faz 13 anos que ela começou a trabalhar na Copa. Adora o que faz, com muito amor e carinho, distribui sorrisos e alegria. Margarete conhece muito bem esses corredores. Está na Copa há 3 anos, mas trabalha no Legislativo há 27 anos. É uma das servidoras efetivas mais antigas da casa. Conhece tudo por aqui. Seu Maciel é um multiprofissional. Professor de Sociologia, massagista, responsável pela CIPA da Câmara e ainda estuda matemática. É na Copa que o seu Maciel se torna um mestre na arte de fazer café. Dona Eva, a profissional mais experiente entre todos, trabalhou durante 28 anos como copeira na Prefeitura de Osasco. Passou por muitos governos. Há 3 anos está na Copa da Câmara. Sempre discreta, prefere ficar na retaguarda, apoiando todas as tarefas. O dia desses profissionais é uma grande maratona. O trabalho não para. Mas a Josi, a Margarete, a Dona Eva e o seu Maciel não reclamam e trabalham com muita dedicação. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Muito legal. A gente tem muito amor por esses profissionais que têm a Dona Eva como chefe desse importante time aqui para a Câmara. Um beijo a todos vocês.